Como por exemplo, você que já tem seu galho de campina pronto aí, quando você coloca a tigela para ele tomar banho, quando ele acaba de tomar banho e ele toma um susto, ele já vai para o poleiro ritinino. Ele vai para o poleiro ritinino. O passarinho, ele está despedurado, vai passando um gato, olha os bons como é que faz, vai passando um gato. Ele interrompe a cantada, interrompe o açoito e ritine. Então, checa o passarinho, você passa dentro de casa, o passarinho olha para você e ritine. Você observa o passarinho, ele ritine para você. Este é um sinal positivo que esse galho de campina vai ser bom. Fala meus amigos, bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Galo de Campina do Nordeste. Deus abençoe primeiramente tua casa, tua família, teus negócios, muita paz, saúde, muita prosperidade e tudo de bom aconteça com você, meu amigo. Osnaldo, estou com o galho de campina, ele é arisco, o galho é arisco. Mas, todas as vezes que eu coloco a mão na gaiola, vou tratar do pássaro, ele ritine para mim. Eu gostaria de saber, Rosnaldo. Ó o moleque. É, moleque. Eu gostaria de saber, Rosnaldo, se o andele ritine, isso é bom ou ruim, tratando-se do galho de campina arisco. Gente, galho de campina arisco, eles dão sinais quando vão ser galos bons, certo? Dão sinais quando vão ser galos bons. Se você está com galo arisco, vai tratar do passarinho. Você vai colocar petisco, você vai limpar a gaiola, você vai colocar no banho do sol, você vai mexer com o passarinho. Você passa dentro de casa, o passarinho olha para você, ritine. Você observa o passarinho, ele ritine para você. Este é um sinal positivo que esse galho de campina vai ser bom. O galho de campina, que vai ser fraco, ele já demonstra sinais que vai ser fraco. Como, por exemplo, ele começa a ficar muito parado no puleiro. Uma dica aqui para os amigos, se você está com o galho de campina arisco, vai adquirir um galo arisco. E você chegar na casa lá do companheiro, e o galho de campina estiver muito parado no puleiro, tipo estátua. Não é parado de boa, com sossego. É parado tipo estátua, robótico. Não leva esse passarinho para a tua casa. Esse passarinho, ele está demonstrando que é fraco. Ele está demonstrando que é fraco. Outra dica bastante importante aqui, tratando-se do galho de campina arisco. Colocou no banho de sol, um galho de campina. Ele pulou para lá, ele pulou para cá. Ele se movimentou. Foi na maga da gaiola, lá em cima, no canto. Lá onde ele está agora. E o passarinho começou a soltar ponteiro, dar uma chama forte, esticando o pescoço. Esse sinal é um bom sinal. O galho de campina está dizendo que logo, logo ele vai começar a cantar de ações. Gente, mão de sol, o passarinho pode sim cantar de corrida. Porque esse galho aí, quando ele quer, ele dá uma currucheda de corrida. E é dele, eu vou fazer o quê? É do passarinho. Agora, não se pode colocar e ao invés de ele estar aí, nesses açoitos aí, o passarinho ficar dando de corrida. Aí não vale. Mas nesse estilo aí, ele cantando aí, um exemplo, se um pardal se aproximar da gaiola aí, ele vai ficar muito fogoso, ele vai querer pegar esse pardal. Então, ele vai dar aí uma triculada aí, um curruchel, e partir para cima do pardal. O galho de campina retinino dentro da sua casa, quando se trata de galo arisco, é um sinal positivo. Um sinal muito bom, que eu fico até admirado quando o galho de campina arisco começa a retinir primeiro. Isso são sinais que o galo, ele dá. Como por exemplo, você que já tem seu galho de campina pronto aí, quando você coloca a tigela para ele tomar banho. Quando ele acaba de tomar banho, ele toma um susto, ele já vai para o puleiro retinino. Ele vai para o puleiro retinino. O passarinho, ele está despedurado, vai passando um gato. Olha os bons, como é que faz. Vai passando um gato. Ele interrompe a cantada, interrompe o açoito e retinem. Então, estes são sinais de alerta, são sinais que a ave está passando, certo? Que ele está ativo, que o passarinho não está molengo, que o passarinho não está entregue à tristeza, não está entregue à solidão. Não, 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 não. É um sinal positivo que o passarinho está bem. Gente, presteu atenção no rejeitado aí? O passarinho é um negócio mesmo que tem hora que a gente não dá para entender. Hoje, ele está cantando muito mais do que os outros dias. cantando muito mais do que os outros dias. Hoje é dia da merenda dele. Já, já eu vou descer no comércio e vou comprar os petiscos para essa rapaziada começar a comer. Hoje, eu vou fornecer para eles o cover. O cover. Eu forneço, gente, para esse galo de campina e para os galos de campina, menos para o azulão, eu forneço a parte do talo, aquela partezinha que tem o talo na folha. Muito bom. Coloca o nome desse teu galo de campina, viu? Coloca o nome nele. E, já que ele é arisco, estala os dedos todas as vezes que você for falar com ele. Estala os dedos, certo? Que você for falar com esse galo de campina. Vai estalando os dedos para ele ir se adaptando a você. Galos de campina, arisco, meus amigos, eles se adaptam muito bem ao criador. Olha aí como é que está o moleque aí, ó. Ele se adapta. Respondendo uma pergunta aqui também de um amigo. Rosnaldo, esse azulão aí é aquele par do seu? Sim. O azulão aí é o azulão que o Jamilto me doou. Eu fui buscar lá na cidade da Paraíba. Esse azulãozinho aí, olha. Está enxugando a muda agora. O rabo já igualhou, pelo que estou vendo. O rabo está bem igualadozinho. Bom dia. Bom dia. O rabo está igualadozinho e está muito fibrado, meus amigos. Está muito fibrado. Então é isso aí, meus amigos. Espero que Deus continue abençoando a vida de cada um. Está bom? Sempre assistir nossos vídeos até o final é muito importante. Contribui para o canal. É a forma como você tem de nos ajudar, está certo? Forte abraço. Deus abençoe a tua vida, casa, família. Muita paz, muita saúde. Valeu.